Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, como recuperar os seus arquivos. Se você perdeu os seus arquivos e não sabe como recuperar, fica comigo até o final do vídeo que eu vou deixar duas opções totalmente gratuitas para você. Antes disso, gente, por favor, dá aquela mãozinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou ajudar você pessoalmente se você não conseguir. Gente, a primeira dica que eu vou deixar aqui é este programa, tá? Já tem aqui no canal, vou deixar o link para quem quiser assistir como usar ele. Porém, eu vou deixar tanto o Recuva quanto ele, que são dois programas gratuitos, em um arquivo só, tá? Eu vou fazer dessa forma para vocês. A gente... eu vou compactar os dois, tá? Tanto o Recuva quanto o TestDisc, que são dois programas gratuitos, para vocês baixarem os dois juntos. Agora, se você não quiser baixar diretamente os dois juntos que eu vou deixar, você entra no site aqui do Recuva, que eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês entrem aqui e fazem o download dele. Vou mostrar aqui para vocês. Ele é totalmente gratuito. Existe a versão paga, mas não vai atender o que a gente quer, que é a recuperação de disco agora, tá? Somente a versão paga é o suficiente. Então, vocês vão fazer o download, vão clicar aqui. Ele vai fazer o download para você no seu computador. É só executar. Ele é bem facinho, rapidinho de executar. Executa e ele já foi instalado. Feito a instalação, vocês vão abrir o programa. Então, aqui, gente, começa um assistente aqui. Ele vai tentar te ajudar, tá? Eu vou mostrar as duas formas aqui, tanto pelo assistente quanto você mesmo procurando os arquivos. Porém, eu tenho que explicar uma coisa antes, tá? Tudo vai depender de como você perdeu os seus arquivos, gente. Entendeu? Porque existem várias formas de perder. E se você continuou usando o computador, ou o HD que você perdeu, ou o cartão, ele vai subscrever os arquivos e você não vai recuperar. Tá? Então, assim, o programa ajuda, mas não vai fazer milagre. Tudo vai depender de como você perdeu os arquivos. Entendeu? Então, vamos lá. Então, aqui é muito simples. A primeira... Depois de instalada a primeira página, que vocês vão... Aqui é o assistente, né? Vocês vão dar um avançar. Aqui ele vai mostrar pra você que tipo de arquivo. Se você quer procurar somente música, documento, vídeo, arquivo compactado, você escolhe ou todos os arquivos. Vamos supor que sejam todos os arquivos. Você dá um avançar. Aqui ele vai perguntar. Ele tá onde? No seu cartão? Em meus documentos? Na lixeira? Se fosse na lixeira, você vem aqui, clica na lixeira e dá um avançar. Ele vai fazer a pesquisa pra vocês. Se for um disco de dentro do seu computador, do disco C ou disco D, você vai fazer a busca por aqui. Vai navegar um local específico e vai escolher o local que quer que ele faça a recuperação. Simples, né? E dá um avançar. Porém, a gente não vai fazer dessa forma. Aqui é só se você quiser fazer da forma mais simples. Então, a gente vai abrir, ele dá um cancelar. Vai abrir, ele vai fazer desta forma aqui. Chegando aqui, gente, ele vai mostrar pra vocês aqui o disco local C. se você clicar, ele vai mostrar todas as unidades que você tem no seu computador. Então, se você tem um pendrive, um cartão de memória, um SSD que esteja... Ele vai aparecer ali. É só você escolher a unidade que você quer fazer a recuperação, tá? E aqui, na lateral, você tem o verificar. E do lado aqui, o nome do arquivo. Você pode colocar o nome do arquivo que você quer. Aqui temos opções. Eu vou mostrar pra vocês aqui opções antes de vocês procurarem, tá? Então, depois que vocês escolheram um local, é só dar um verificar. Ele vai fazer a procura pra vocês. Mas antes disso, vou te mostrar aqui dentro de opções que tem uma opção aqui pra você marcar. Dentro de opções aqui, você vai... Um geral pode deixar dessa forma. Ações. Aqui ele vai mostrar a verificação. Você vai colocar esta informação aqui, ó. Restaurar a estrutura da pasta. Pra ele salvar a sua pasta da forma que ela foi perdida. Tá? Então, é muito importante que vocês cliquem aqui. Restaurar a estrutura da pasta. Aqui em avançado, a gente não vai mexer em nada. Drives e privacidade também não. É só dar um ok aqui. Já foi mudado isso daí. Então, agora, quando você for fazer a sua verificação, ele vai fazer a busca. Porém, ele vai aparecer dessa forma aqui, gente. Depois que você terminar a recuperação, eu não vou fazer aqui, que demora, tá? Então, vocês façam pra poder testar aí com... Façam aí vocês. Testem aí no seu computador, no seu notebook, aonde for, pra você tentar fazer recuperação. Então, ele vai aparecer essa tela dessa forma. Os arquivos verdinhos, tá? Esses que estão em verde, eles provavelmente vão ser recuperados da mesma forma que ele foi perdido. Os que estão em amarelo e vermelho, quer dizer que eles já foram sub... não substituídos, foram subscritos, tá? Então, provavelmente, você não vai conseguir recuperar. Você pode até fazer a recuperação, porém, vai estar corrompido o arquivo. Foi o que eu falei pra vocês. Se você usar o programa, assim que você perder os arquivos, a sua chance é muito grande. Se continuar usando o computador, a chance diminui muito. Então, depois que vocês escolherem aqui, baixou aqui os arquivos todos que vocês acham que vocês querem salvar, você vem individualmente aqui, seleciona e clica aqui no botãozinho recuperar. Ele já vai fazer a recuperação pra vocês no seu computador. Tá? Porém, você pode escolher aqui somente imagens, somente documentos, vídeos, compactados. Você pode escolher somente esse tipo de formato pra buscar somente ele. Esse aqui é somente uma pasta. Conseguiram entender? Ele é muito simples de usar. Aqui tá a versão dele. Então, depois que ficar verdinho aqui, vocês escolhem e colocam aqui, ó, recuperar. Pronto. Já foi feito. Porém, ele pode não recuperar todos os seus arquivos. Então, eu vou deixar a segunda opção pra vocês, como eu disse. Se vocês não conseguirem recuperar pelo Recuva, vocês vão tentar por este outro programa que eu tenho aqui. Ele é ótimo também. Vocês vão usar este programa aqui. Então, eu vou deixar os dois programas pra vocês fazerem o download juntos. Tá? Você baixa logo os dois e faz o teste. Se um não conseguir, você tenta o outro. E vou deixar o link também. É só procurar também no canal aí que você vai ver que é o vídeo que tem mais visualização. Tá? Então, você vai ver que é este programa aqui. Aqui ele vai te ensinar o passo a passo de como você usar o programa. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Se mesmo assim você ainda ficou com dúvida como salvar os seus arquivos e não conseguiu, entre em contato comigo que eu te ajudo pessoalmente. Que Deus abençoe e que você tenha uma ótima semana. Um abraço. E aí Obrigado.